Oi, amigos do nível 5, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma letra que é uma letra diferente, é uma letra que chega até ser uma letra curiosa. É a letra I, ela tem uma linha só, a letra I. Viu, Paulinho? Uma linha só. Vamos ver aqui no blocão do alfabeto? Olhem só, passem o dedinho de vocês em cima da letra I. Passa aí teu dedinho em cima da letra I, Paulinho. É uma linha só. Esta é a letra I. Lembrem, tem um I menor, uma linha e vocês vão fazer a escrita da letra I até o final da linha. Embaixo dessa linha tem um espaço onde vocês vão pensar em objetos ou seres vivos cujos nomes iniciam com a letra I. E depois do desenho, vocês vão tentar pensar como escreve cada objeto daqueles. A hipótese da escrita de vocês, do jeitinho de vocês. Vou escrever a letra I aqui numa folha pra vocês verem como é fácil. Eu escrevo I dessa forma, que pra mim é a forma mais fácil. É uma linha. Eu fiz de cima para baixo, mas pode ser de baixo para cima. Vamos ver aqui o que o nosso bicho-odário nos sugere com a letra I. Qual será que é o bicho que inicia com a letra I? Olhem que lindo! É uma iguana! Uma iguana! Olhem aqui a letra I, que é aquela linha que eu falei. Eu achei fácil essa letra. E vocês? Espero o desenho de vocês e a hipótese da escrita. Um beijão! Saudades!